Olá amigos do canal Botafogo Memória, voltamos aqui para contar as coisas da magnífica história do nosso Botafogo, os eventos, as grandes conquistas, enfim. O assunto de hoje é uma excursão que o Botafogo fez em 1963 e o final dela na Colômbia. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, deixem o seu like depois de assistirem o vídeo e indiquem o canal Botafogo Memória para que os amigos botafoguenses também inscrevam-se. O grande time de futebol do Botafogo, bicampeão carioca de 1961-1962, campeão do torneio Rio-São Paulo de 1962 e do torneio de Paris de 1963, foi sempre convidado para exibir em várias partes do mundo. Em 7 de julho de 1963, após haver jogado no Peru e vencer os clubes locais Alianza de Lima por 1 a 0 e o Sporting Cristal por 3 a 1, o Glorioso apresentou-se no estádio El Campin, em Bogotá, na Colômbia, contra a tradicional equipe local do Milionários. O estádio estava quase lotado, com 33 mil torcedores para ver o grande quadro botafoguense. O Botafogo formou com Manga, Joel, Nagel, Paulistinha e Hildo, Arlindo e Zagalo, Jairzinho, Antoninho, Amarildo e Jair Bala. Garrincha na última hora não pôde ir à Colômbia e foi substituído por Jairzinho na ponta direita, com o jovem Jairzinho e Jair Bala foi deslocado para a ponta esquerda. Aos 39 minutos do jogo, Amarildo dominou na linha média e passou a bola a Antoninho, que chutou violentamente no canto direito do goleiro adversário, abrindo a contagem para o Alvinegro. Veio o segundo tempo e, aos sete minutos, perto da linha média, Arlindo recebeu de Amarildo e chutou com muita força para assinalar o segundo gol botafoguense. O Milionários perdeu um pênalti aos 39 minutos, com Romeiro chutando a bola para fora. O Botafogo recebeu do Milionários uma bela salva de prata, comemorativa pela exibição do Glorioso da Estrela Solitária na capital colombiana. Essa salva de prata vocês veem aí, agora no vídeo. Mais uma vez, quero pedir a vocês que inscrevam-se no canal Botafogo Memória, curtam o vídeo e não esqueçam de indicar o canal para que os seus amigos botafoguenses inscrevam-se também. Botafogo, o mais antigo clube multiesportivo do Brasil, campeão de três séculos.